Eu sei que a fila anda, minha castraca gira Se tu sente saudade, tu vai pro final da fila Eu sei que a fila anda, minha castraca gira Se tu sente saudade, tu vai pro final da fila Beber é o mar, pega os seus baixos, beijar na boca é moda Ser fiel é foda Beber é o mar, pega os seus baixos, beijar na boca é moda Ser fiel é foda Se a bebida te complica, o seu namoro te prejudica Sai dessa vida e descomplica, e não se amarra Porque alguém terminou, esse mundo ninguém morre de amor Eu sei que a fila anda, minha castraca gira Se tu sente saudade, tu vai pro final da fila Eu sei que a fila anda, minha castraca gira Se tu sente saudade, tu vai pro final da fila Beber é o mar, pega os seus baixos, beijar na boca é moda Ser fiel é foda Beber é o mar, pega os seus baixos, beijar na boca é moda Ser fiel é foda Vida te complica, o seu namoro te prejudica Sai dessa vida e descomplica, e não se amarra Porque alguém terminou, esse mundo ninguém morre de amor E hoje eu vou beber E hoje eu vou beber E não é pouco não E hoje eu vou beber Com a roupa do lado, lembrando que temos espetinho Ei mãe, fala com a vovó, ela é aposentada mãe E a senhora também é Tu também Ei mãe, preciso de treze reais A galera tá untada mãe Quero comprar minhas chinerais Mas todo mundo tem chinerais E a Sirigash tem chinerais Só a Bia que não tem chinerais E a Nova Bia tem chinerais Não se assurde Segura Repertório novo do Corroma da Lava, hein Chinerais Chinerais, feliz, tu mostra, né? Ei mãe, fala com a vovó, é Ela é aposentada mãe E a senhora também é Ei mãe, preciso de treze reais Todo mundo tá mudado mãe Quero comprar minhas chinerais Mas todo mundo tem chinerais E as novinhas tem chinerais A Sirigash tem chinerais As patrocinhas tem chinerais E todo mundo tem chinerais E as novinhas tem chinerais E quem só tem chinerais Sai desse WhatsApp, Carlin Vai! Gravando tudo, Eduardo, gravações Eita, ao vivo, hein Vai nas amigas, amigas e amigos Tamo junto Ei mãe, vindo pra balada pé Botar o pé de madrugada mãe Será que dá? Fala com a vovó e vê qual é Eu disse, ei mãe Preciso de treze reais A galera tá mudada mãe Quero comprar minhas chinerais O Tom de Guerra tem chinerais Ele ficou só com as chinerais O Tiro Lipa tem chinerais O Eduardo inventou de comprar chinerais O Carlin tem chinerais É bagaceira tem chinerais As prostitutas tem chinerais Voltou! Voltou, menino! Valeu, vai lá, vai lá Segura! Chegamos a sucesso Eita! Aqui tem sentimento E não é pouco não Eita, menino! Alô, babanquês do lado aqui Tem espetinho com carne assada Tudo em quando, né? Segura! Espetinho, laranja, batata frita Tudo em quando, né? Espetinho bom, né? Eu não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem teu beijo Sem teu corpo, tá de piso Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Saber eu tô arrependido Estraçado no seu ouvido Estraze de amor que não falou Do nosso corretto Sentimento esconde Até parece esconde Saber eu arrependido Tem de volta o seu carro Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Estão fazendo? Tô sozinha Sua boca é minha Domina a minha O que é que as duas Estão fazendo? Tô sozinha Ai, ai, ai Boca é minha Segura Eu não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem teu beijo Sem teu corpo, tá de piso Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Saber eu tô arrependido Estraçado no seu ouvido Estraze de amor que não falou Do nosso corretto Sentimento esconde Até parece esconde Saber eu não esquecido Tem de volta o seu carro Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Estão fazendo? Tô sozinha Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Estão fazendo? Tô sozinha Ai, ai, ai Boca é minha Bota na pegada De frente Do meu rio Essa é boa, hein? Eita, menino Eita, menino E o meu rio é maior Quando eu não sei mais O seu cobertor É a minha voz dizendo Já é hora, acorda, amor Já já tem por pra nós Seu lugar é aqui Não passou Nem vai passar Quando a gente Quando a gente ama É assim Briga, separa Cava, acaba e volta A ver Que o seu mundo Não vive É tão sem graça Me liga agora Tô te esperando Vou te contar Que eu tô imaginando Suíte 14 Banheira de espuma Nós dois se amando E a lua por testemunha Janta, luz de vela Champanhe com cereja A vida inteira Nosso amor de sobremesa Vai ver Meu frio é maior Quando eu não for mais O seu cobertor Vem a minha voz dizendo Já é hora, acorda, amor Já é tempo pra nós O seu lugar é aqui Não passou Nem vai passar Quando a gente ama É assim Briga, separa Quebra a cara E toca a vez E um segundo Quando eu não invento Tá sem graça Me liga agora Tô te esperando Vou te contar O que eu tô imaginando Suíte 14 Banheira de espuma Nós dois se amando E a lua por testemunha Janta, luz de vela Champanhe com cereja A vida inteira Nosso amor de sobremesa Suíte 14 Banheira de espuma Janta, luz de vela Por testemunha Janta, luz de vela Champanhe com cereja A vida inteira Nosso amor de sobremesa Alô, Jag Jerson Pega pesado, hein Muda não, menino Ai, que delícia Eu vou sair E com a minha barca Eu vou beber E se Até sair Meu chão Eu vou cair A minha namorada E se me pergunto Eu não lembro de nada E sei a briga Que aqui não sou o primeiro Mas eu caso confio É só quem tá solteiro Saí com meus amigos Pra me dar o céu E tô com o camarote Na vontade de ninguém Doente e bem É onde eu tô gemendo Eu vou sair daqui Eu vou ter vida Eu vou sair E com a minha barca Eu vou beber Por ti Até sair Meu chão Me vou trair Na minha namorada E se me pergunto Eu não lembro de nada Eu vou sair E com a minha barca Eu vou beber Por ti Até sair Meu chão Eu vou trair Na minha namorada E se me pergunto Eu não lembro de nada Eu vou sair daqui Eu vou ter vida de bebê Eu vou sair Então a minha marca Eu vou beber Eu vou sentir Até sair do chão Eu vou trair A minha namorada E se me ver Eu vou sair Então a minha marca Eu vou beber Eu vou sentir Até sair do chão Eu vou trair A minha namorada E se me ver Eu não bebo de nada O nome dele é Jags 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 Essa daqui vai pra galera da bagaceira Eita menino Hoje eu tô terrível e putão Aqui só rola coisa fina O baile rola E ela desce E viva o bagaceira E hoje eu tô Putão Tô sem limite No decote da novinha E ela desce E vem aqui Vem pro meu colo E hoje eu tô Putão E para mim é diversão Sei que é luxo Que é sem infeção E para mim é diversão Cala o hobby Que ela é pra amor E eu sou roeiro Para mim esse amor Vai na cama Busca o chão Também sou raparigueiro Se acha que é bonito É que o hobby Quer tapinha Ela quer sentar Só que saia de festa No meio da putaria Viva a bagaceira Ela quer sentar Seu corpo quer dançar Carinha de safada Vai levar uma penha Ela quer sentar Só que saia de festa No meio da putaria Viva a bagaceira Ela quer sentar Seu corpo quer dançar Carinha de safada Vai levar, levar, levar Senhor! Vai! Vai! Um abraço A galera se anda aí Eita! Aqui só rola Que coisa vindo Olha e olha E ela desce E viva a magacena E hoje eu tô putão Tô sem limite Num decote da novinha E ela mexe E vem aqui Vem pro meu colo Vem E hoje eu tô putão E para mim é diversão Se quer luxo Quer sentir tensão E para mim é diversão Rolo raro e quer levar amor E eu sou roeiro Para mim isso é bom Vai da cama pro colchão Também sou raparigueiro Se achar que é bonito É do raro e quer tapinha Ela quer sentar Pra que sair de festa No meio da putaria Viva a bagaceira Ela quer sentar Seu corpo quer dançar Carinha de safada Vai levar uma beia Ela quer dançar Seu corpo quer dançar Carinha de safada Vai levar uma beia Ela quer dançar Seu corpo quer dançar Carinha de safada Vai levar, levar Levar uma beia Bora Segura Tchê, tchê, tchê Pachão Grabando tudo ao vivo Olha Bora, Eduardo Toca mais um aí Que eu não mandei o peixe Mulher que eu fiz Quando eu deixo Que hoje eu tô daquele jeito Eita, mentira Se ressaca Matar Santa Rapor Três dias seguidos Eu vou mandar um papo reto Vou mandar uma real Você tá de defra e eu já tô passando mal Você quer falar de amor Ou mais poemas e livro Você quer um papo sério E eu não quero compromisso Vou mandar um papo reto Vou mandar uma real Você tá de defra e eu já tô passando mal Você fala de amor Ou mais poemas e livro Você quer um papo sério E eu não quero compromisso Mas vai se acostumando, que eu não tô nem aí pra você Já vou logo avisando, escuta agora o que eu vou te dizer Não sou cachorro não, pra viver tão amigado Joy, não sou cachorro não, pra viver tão desprezado Qual ahora que eu não mando, eu fecho, moleque obscuro eu deixo Que hoje eu tô daquele jeito, qual agora que eu não mando, eu fecho, moleque obscuro eu deixo Gente que pensava no carro totalmente Eu vou mandar um papo reto, vou mandar uma real Você tá de deprê e eu já tô passando mal Você fala de amor, romance, romance, livro Você quer um papo sério e eu não quero dobrar Eu vou mandar um papo reto, vou mandar uma real Você tá de deprê e eu já tô passando mal Você fala de amor, romance, poemas, livro Você quer um papo sério e eu não quero compromisso Mas vai se acostumando, que eu não tô nem aí pra você Já vou logo avisando, escuta agora o que eu vou te dizer Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho E vai se levantar E note que até a orquestra Fica toda em festa, toda sai para dançar Essa dama já me pertenceu O culpado foi eu e da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume que ela deixa no salão E hoje eu tô daquele jeito Que a hora que eu não mando eu fecho Moleque, óbvio, 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 ób Eduardo Mastega fazendo o diferente Bora, segura ladrão Segura, vai Bora, vai A menina, agora mexeu Perdeu mais ou menos duas calorias Eu tô trazendo mais uma pra todas as novinhas Eu tô lançando mais uma pra todas as novinhas Mas ela aqui que ela para, rebola Ela para, ela rava, ela fecha na ponta Ela aqui que ela aqui que ela para, rebola Trava, ela rava, ela fecha na vanta Eu tô lançando mais uma pra todas as novinhas Eu tô lançando mais uma pra todas as novinhas Mas ela aqui que ela para, rebola Trava, ela rava, ela fecha na ponta Ela aqui que ela para, bola Trava, ela rava, ela fecha na ponta Eu tô trazendo mais uma pra todas as novinhas Eu tô lançando mais uma pra todas as novinhas Eu tô trazendo mais uma pra todas as novinhas Eu tô trazendo mais uma pra todas as novinhas Eu tô trazendo mais uma pra todas as novinhas Mas ela aqui que ela para, rebola Trava, ela rava, ela fecha na ponta Ela aqui que ela para, ela trava, ela rava, ela fecha na ponta Eu tô trazendo mais uma pra todas as novinhas Não era eu, não era eu Confundiram o meu carro, a minha roupa, o meu sapato Te juro, não era eu Botando a becaira do gordinho que ela gosta Eita, se gordura matasse o rato era bom Você me diga que o corpo é cego Que a sua amiga viveu no boteco A meia-norte ela jura que me viu passar Essa história cheia de mistério A sua boqueira farinha do télio Eu tava em casa meia-norte não saí pra passear Te amo demais E não fui capaz De mentir nem de te enganar Pra não te perder Nem te ver sofrer Eu sinto o único jeito É negar Não era eu Confundiram o meu carro, a minha roupa, o meu sapato Te juro, não era eu Não era eu Não era eu Tava em casa apaixonado Só querendo seus abraços Só pensando em você Eu vou negando até morrer Gordinho sexy Daqui a pouco Daqui a pouco, meu filho Lembrando que a cartão de bingo aí Tava vendo aí, viu Três por cinco Você me diga de seu papai Nem te ver sofrer Sinto o único jeito É negar Não era eu Não era eu Não era eu Confundiram o meu carro Meia-zo com meus abraços Te juro, não era eu Não era eu Não era eu Amigas apaixonados Só pensando em seus abraços Só pensando em você Eu vou negando até morrer Puxa aia do ladrão Nos trecadões Alô, dona Maria Bora Achei que quer mais sucesso? Bora Aoi Toca a farrosa Amor e soca 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 Amor e soca E pega 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 E pega E pega E pega Vem que amor e soca 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 E amor e soca Pega 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 Eu quero dormir de noite, mas eu não consigo A muriçoca vem, tem meu dedo no meu ombro Eu quero dormir de noite, mas a muriçoca vem Vem picar na minha perna, minha muriçoca Soca, 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 soca Ninguém se soca, só que a muriçoca De amor e soca, 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 soca De amor e soca, rebega, 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 rebega Soca! Sucesso, Carlinhos Quebradeira! Vem picar na minha perna, minha muriçoca Sinto que é carinho, tu quer é poção, vim picar Eu me conheço eu, meu casa inteiro vou conhecer eu, suco Cause eu me sinto que é carinho, tu quer é poção E me conheço eu, me conheço eu Ele é novinha, novinha, novinha e nessa Que vida rosa, minha novinha novinha e nessa Que vida rosa, de garacica e nessa Dela que ela gosta Vem no binho, rosa igual E essa dela canta Música 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 Para sempre vou te amar, eu sei que vou te amar para sempre Se acontecer o que for, estarei sempre ao seu lado Seremos eternos namorados, eu te juro Vou te encher de amor, te guardar no pensamento, aproveitar contigo os melhores momentos Agora no presente eu vou, quero viver com você pro resto da minha vida Promesso te amar e pensar em despedida, mas por que Deus uniu ninguém vai separar Vou te amar, eu sempre vou te amar, para sempre Não vou te amar, para sempre vou te amar, para sempre Não vou te amar, eu sempre vou te amar, para sempre Vou te amar, para sempre vou te amar, para sempre Segura! Música 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 Para sempre vou te amar Eu sempre vou te amar, para sempre Não vou te amar, para sempre Vou te amar, para sempre vou te amar, para sempre Eu sei que vou te amar, para sempre Eu sei que vou te amar, para sempre Tem algum corno aí, ou algum amigo corno? Começou, vai começar, vai começar, vai começar, começou Agora lasca, se ele não tenta ela, vem, não calou nenhum amor Não leva pro cinema, não leva pro cinema e deixa faltar amor Chegou o gordão, deu carinho e deu pensão O que é que o outro é? O que é que o outro é? É boi Eu disse é boi Eu disse é boi É boi Ele não chama ela, nunca lhe deu uma flor Não leva pro cinema e deixa faltar amor O que é que o outro é? 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 É Eu disse é boi É boi É boi O Carlinho é boi Segura Ele não chama ela, nunca lhe deu uma flor Não leva pro cinema e deixa faltar amor Chegou o gordão, deu carinho e deu pensão O que é que o outro é? É boi É boi É boi É boi Ele não chama ela, nunca leva pra jantar Não fala do seu dia, nem como ele está Chegou o gordão, o homem é tesodão O que é que o outro é? É boi Bem boi demais Eu disse é boi Eu disse é boi Bota na pegada do gordinho Vai 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 Liguei, eu jurei, nunca mais me procurar Foi só tão ou mais um ano, eu vontade de ligar Liguei, não me atendeu, só deu na caixa postal Me diz o que que eu faço, que eu já tô passando mal Passou cinco minutos, me mandou uma mensagem Falou que tava triste, pra paraquecer a mão baixa Falou que tava triste, se tudo vai ter ruim Bem naquela hora, aquela música tocou É mais ou menos assim, ó, vai! Eu bebi e chorei, quando tocou aquela nova Falou de bem, que eu bebi e chorei Toca de novo, por favor, aperte o play Liguei, depois jurei, nunca mais me procurar Foi só tomar mais um ano, eu vontade de ligar Liguei, não me atendeu, só deu na caixa postal Me diz o que que eu faço, que eu já tô passando mal Passou cinco minutos, me mandou uma mensagem Falou que tava triste, falou que tava triste Falou que tava triste, deu paraquecer a mão baixa Falou que tava triste, mas que tudo acabou Foi bem naquela hora, nossa música tocou Eu bebi e chorei, quando tocou aquela nota no DJ Eu bebi e chorei, toca de novo, por favor, aperte o play Eu bebi e chorei, quando tocou aquela nota no DJ Eu bebi e chorei, toca de novo, por favor, aperte o play Eu bebi e chorei, quando tocou aquela nota no DJ Eu bebi e chorei, toca de novo, por favor, aperte o play Eu bebi e chorei, quando tocou aquela nota no DJ Eu bebi e chorei, toca de novo, por favor, aperte o play Bora pra barraquinha, meu filho O que que ela tem? Tem espetinho Tem batatinha E tem creme de galinha E migalzinho Gostoso Simbora! Bora! Essa vai pra Diana e... Dudu, Dudu, Dudu Mas essa vai essencialmente para todas as novinhas Eu disse que gosta de dançar, ainda chama as amiguinhas Tchê, tchê, tchê E vim na caia, quebra pente, pra tu ver como é bom Bota a mão na cinturinha e vai descendo até o chão Tchê, 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 t De dançar, ainda chama as amiguinhas Novinha, vem aqui pra frente Pra tu ver como é bom Dá a mão no jovelhinho e vai descendo até o chão E vai até o chão, e chão, e chão É menino, menino, menino E vai até o chão, e chão, e chão E vai até o chão É que pichanete é paixão Vai dançar mais especialmente para todas as novinhas Gente que gosta de dançar, chama as amiguinhas Novinha, vem aqui pra frente Pra tu ver como é bom Bota a mão no joelhinho e vai descendo E chão, e chão, e chão, e chão E chão, e chão, e chão E desce até o chão, e chão, e chão E chão, e chão, e chão E desce até o chão É menino, menino, menino Travado, tá travado Mas essa é mais especialmente para todas as novinhas E gosta de dançar, e depois chama as amigas Novinha, ganha aqui pra frente Pra tu ver como é bom Bota a mão no joelhinho e vai descendo até o chão E chão, e chão, e chão, e chão, e chão E chão, e chão, e desce até o chão E chão, e chão, e chão, e chão, e chão E chão, e chão, e chão E desce até o chão E dança é aquela ali, abaixou o negócio Depois de três dias, três, dois Segura Repertório novo do Gordinho